com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários, é na Oral Únique. Agende já a sua avaliação. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian. Autoposto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Se crede, gente que coopera cresce. RCN Notícias. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde, você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Oral Único. Por você, sempre melhor. Cartão de Todos, Rua Elmano Soares, 322. Pulseira de Prata. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller 1684, lado da Tabagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. T.E.T. Materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. Para valorizar a sua beleza, para resgatar a sua autoestima, para evidenciar o melhor em você. Participe da transformação do programa A Casa é Sua e resgate o que há de melhor em você. Apoio. Salão MG. Beleza e Estética. Fitocá Cosméticos. Tacata. Calçados e confecções. Dona Onça Cosméticos. Morena Flor Store. Moda Feminina. Outlet Lingerie. Transformação. Mais uma promoção Cultura FM e TVCHD. Cultura e TVCHD. Salve, salve, meus amigos. Começa agora pela sua TVC Canal 13.1. Alvivaço. Facebook.com. Cultura TVC. Alvivaço. Facebook.com. JP News MS. O seu programete esportivo de Três Lagoas, papai. É, meu filho. É de Três Lagoas, sim. E eu sou Israel Espírita. Eu já ia falar agora. Eu sou Israel Espírita. Agradeço a você, a sua companhia. Como diria o mineiro. Pode olhar aí, papai. Pode olhar aí. Meio dia e trinta. Estamos ao vivo com o programa esportivo de Três Lagoas. E vamos direto aos destaques desta quinta-feira. Temos rodada da Copa São Paulo Juniores. E, meus amigos, hein? Corinthians, Santos e o Grêmio já estão classificados. Convocação da seleção brasileira. Foi agora há pouco. O Tite já escalou o time para as fases decisivas das eliminatórias. Porque esse ano tem. Tem Copa do Mundo. E aqui nos estúdios, ó, estou recebendo o Jefferson e o Messias para falar de corrida de rua. Gosta de correr? Dia 23 agora tem corrida de rua, hein? 10 e 5 quilômetros. Se liga, o RCN Esportes está no ar. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado pela companhia. Diretor já coloca aí o WhatsApp na tela porque nós estamos chique, bacanizado. E de WhatsApp na tela, meu amigo, você vai mandar a sua selfie para este número que está no seu visor, 999-9273-2760. Calma, diretor. Não precisa gritar. Eu vou decorar. Tenha paciência. 9-9273-2760. Só mandar a sua selfie que a gente vai colocar aqui ao vivo. Ó, está rolando o prêmio nessa selfie. Então não perca tempo não, mande para a gente agora a tua selfie. E eu começo o programa trazendo a rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Timão goleou o Ituano e quem conta para a gente é ela, a Carolzinha. O Corinthians passou o trator por cima do Ituano na noite desta quarta-feira. A molecada corintiana fez 5 a 0 no Galo de Itu pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior no estádio Martins Pereira em São José dos Campos. Giovanni duas vezes, alemão, Kevin e Rodrigo Varanda anotaram os tentos do Timão contra a equipe do interior paulista que praticamente não entrou em campo. O Corinthians enfrentará o Resende do Rio de Janeiro pela terceira fase nesta sexta-feira, ainda sem data e local definido. Quem também se classificou para a próxima fase foram os meninos da vila. É isso mesmo, não é, Carol? O Santos venceu a equipe do Chapadinha nesta quarta-feira pelo placar de 3 a 0. Jogo válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A primeira em formato mata-mata. Os gols cientistas na Arena Fonte Luminosa em Araraquara foram marcados por Jonathan, Faúan Seco e Wesley Patati. Com o resultado, os meninos da vila avançam a terceira fase que será disputada em jogo único contra a Ferroviária. A equipe de Araraquara se classificou em segundo lugar do Grupo 8, o mesmo do Alvinegro Praiano na primeira fase, e eliminou o Nova Iguaçu nos pênaltis na tarde desta quarta-feira. O duelo entre as equipes acontece na próxima sexta-feira, mais uma vez na Arena Fonte Luminosa, ainda com horário a ser definido. Está chegando a reta final da Copa São Paulo, os times vão se classificando e a próxima fase é mata-mata, meus amigos. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Cecília Gomes, que está comigo no facebook.com da cultura. Está comentando boa tarde para você, amigo. Boa tarde para você, minha amiga. Obrigado por você fazer parte desta família chamada RCN Esporte. Ó, o Grêmio Tricolor Gaúcho foi o último time a se classificar para a próxima fase da Copinha. Conta para a gente, Carol. Fechando a rodada da Copinha e se classificando para a terceira fase, foi o Grêmio. O Tricolor Gaúcho venceu o Santa Cruz por 2 a 0. A partida aconteceu no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Com a classificação, o Tricolor se credenciou a enfrentar o Novo Horizontino. A vitória do Grêmio foi obtida graças a gols de Kevin no primeiro tempo e de Cauã Kelvin de cabeça na etapa final. Ó, o WhatsApp está na tela, 679-9273-2760, porque através desse WhatsApp você vai mandar a sua selfie assistindo aqui o RCN Esporte. E por que, Israel? Porque vem aí o Festival Lendário Burger de presente para você. Para participar, é fácil, meu amigo, só mandar aí para a gente a sua selfie e você vai ganhar na faixa, ó, no Vasco da Gama, o ingresso. Vocês já assistiram o TVC agora? Cara, 20 estação de hambúrguer para você comer ali de boa, das 4 da tarde até 10 horas da noite comer hambúrguer. Além disso, nós iremos também te dar aí para você um ingresso para você saltar do Big Jump. Tem coragem ou não? Então, mande a sua selfie que você vai concorrer aí o ingresso mais o salto aqui no RCN Esporte. Basta mandar aí a sua selfie e aí já estará concorrendo. Beleza? Então, eu estou aguardando a sua selfie acompanhada aí, acompanhando o RCN Esporte. Nessa aqui, diretor, porque terminou há poucos aí a convocação da seleção brasileira para os jogos contra o Equador e o Paraguai, que fazem parte das eliminatórias. Obviamente, não apresenta o mesmo peso do anúncio, né, da lista que irá para a Copa do Mundo, mas também tem a sua própria simbologia. É o início da última temporada do Tite na função. Coloca para nós aí, diretor. Tem o sonoro da Carol, não, né? Bom, os goleiros. Pode vir para cá, então. Deixa aqui no telão aqui, diretor. Vamos na câmera 1 aqui, ó. Vem na câmera 1 comigo. Deixa aqui no telão. Porque os goleiros convocados foram o Alisson, do Liverpool, e o Ederson, do Manchester City, e o Everton, do Palmeiras. Os laterais. Emerson Royal, do Tottenham. Daniel Alves, do Barcelona. E o Alex Sandro, do Juventus. E o Alex Telles, do Manchester United. Os zagueiros. Éder Militão, do Real Madrid. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Marquinhos, do PSG. E Thiago Silva, do Chelsea. Meias, Fabinho, do Liverpool. Paquetá, do Lyon. Bruno Guimarães, também do Lyon. E o Casemiro, do Real Madrid. O Fed, do Manchester United, também foi convocado. Gerson, do Olympique, de Marcélia. E Everton Ribeiro, do Flamengo. E Felipe Coutinho, do Aston Villa. Atacantes. O Antony, do Ajax. Gabigol, do Flamengo. Gabriel Jesus, do Manchester City. E Matheus Cunha, do Atlético de Madrid. Rafinha, do Leeds. Rodrigo, do Real Madrid. E Vinícius Júnior, também, que é do Real Madrid. Agora, eu fiquei, senti falta do cara que fez os gols do brasileiro de São Passado. Exatamente, dele, do Hulk. E você, o que se achou dessa escalação? Será? Vale lembrar que já é a última participação da seleção, antes da convocação, já para a Copa do Mundo. Vamos aguardar, então, o que o Tite vai fazer com este elenco. Agora, diretor, nós vamos ao seguinte. Rápido intervalo. Pode pôr o WhatsApp aí na tela? Para cá? Põe o WhatsApp na tela aí, diretor. Porque você pode mandar aí a sua selfie para nós. E nós iremos divulgar. Está aqui meu celular aqui com... Ó, tem selfie aqui, diretor. Já vou mandar aqui e publicar. Porque no próximo bloco, a gente vai falar de corrida de rua, que acontece aqui em Três Lagoas. 5 e 10K. Está preparado? Então segura aí. No próximo bloco, a gente fala. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. De volta com o seu RCN Esportes. Ó, o diretor me corrigiu aqui. É Bang Jump, tá? Então você vai concorrer a entrada, tanto lá do Lendário Burg, para você comer hambúrguer na faixa, quanto também para concorrer aí o salto do Bang Jump. Pode abrir na 3 agora, diretor. Abre na 3. Estou recebendo aqui meus ilustres, meu amigo Jefferson e essa lenda da corrida de rua. Messias, está preparado? Preparado. Eu vou te desafiar, meu amigo. Com o joelho estourado, canelite. E vou te desafiar. Topo ou não? Topo. Não tenho certeza que você vai estar de paraíso. É louco, rapaz. Não faço essa besteira nada. Por que que eu estou recebendo esses dois ilustres aqui no RCN Esportes? Porque dia 23 está aí a corrida lendária. Pode deixar? Isso, diretor. Muito obrigado. A corrida lendária. E o Messias Carneiro Dias é o homenageado desta prova. Jefferson, já começo contigo, meu irmão. Bom, dia 23, então às 7 horas da manhã tem essa corrida. Onde é que eu faço a inscrição? Isso aí. Boa tarde, Israel. Boa tarde a todos os telespectadores da RCN Esportes. Vai acontecer no dia 23. As inscrições já estão abertas. Inscrições limitadas. Então, quem tiver interesse em fazer a inscrição ou talvez até patrocinar o nosso evento, pode entrar em contato lá no DDD 67 8183 6988. Então, o DDD 67 8183 6988. Pode falar conosco, nós daremos todas as orientações para o pessoal participar dessa homenagem ao Messias. Ô, Jefferson, e o percurso? Onde que vai ser a largada? A largada vai ser da casa do Messias mesmo, já para começar essa homenagem desde a casa dele. Para quem não conhece onde o Messias mora ali na chaca no final da Yamaguchi. Mas quem fizer a inscrição, nós vamos mandar a localização tudo certinho pelo WhatsApp. Vai ficar tudo alinhadinho para todo mundo participar com tranquilidade. Como é que está o percurso ali? Pontos de hidratação, camiseta, número de peito, tudo certo? Isso, nós vamos ter dois percursos, na verdade duas distâncias, 5 quilômetros e 10 quilômetros. Então, a galera quiser desafiar nos 5 quilômetros, pode ir nos 5 quilômetros ou a galera dos 10 também. Quem achar que não consegue nenhum dos dois, pode ir na caminhada nos 5 quilômetros. Então, convidar todo o pessoal a participar, que todo mundo é capaz de fazer essas distâncias aí. Caramba, que bacana. Agora, Jefferson, conta para mim, de onde que sai essa ideia de homenagear esse fera? Aqui de Três Lagoas. Então, junto com o professor Emerson Tozão, nós tivemos a iniciativa de fazer esse projeto, denominado Corrida Lendária, onde o objetivo é homenagear uma figura, uma personalidade da corrida de rua ou do atletismo de Três Lagoas. E nós tivemos a possibilidade e a honra e a gratidão de homenagear em vida que é esse senhor de 71 anos que incentivou tantas pessoas a correr nesse Brasil, né? Inclusive, eu, né? Sobrinho dele, comecei a correr graças ao intermédio dele. E várias outras pessoas. Então, a forma de gratidão homenagear. Começando dele e, posteriormente, de outras personalidades do esporte aí de Três Lagoas. O Messias, esperava essa homenagem em forma de corrida, Messias? É gratificante, eu fico até emocionado de falar, Israel, porque isso é uma homenagem que esses dois meninos, para mim eu falo eles de menino, porque são jovens, o Jefferson, que é o diretor da escola Hamstead, e o Tozão, que é um professor também, são dentro da educação. E eu fico muito menageado, porque o esporte, educação e saúde, os três andam junto. Então, isso, para mim, é uma grande honra. Agora o pessoal está de casa, está olhando você aí, com a camiseta de regato, short, tênis de corredor, e tem que estar se perguntando, será que ele corre? Quem conhece o Messias sabe, ele trouxe aqui um monte de medalha de provas do Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul, circuito caixa, está com o troféu ali, infelizmente a gente não conseguiu colocar aqui. Messias, o seu tempo nos 5 quilômetros? Meu tempo nos 5 quilômetros, agora que eu estou com 71 anos, eu vou falar, normal, 20 minutos, 20 minutos, porque já fiz com medo. Eu vou falar uma coisa, tem, acho que vai para 7 anos, que eu acompanho a galera da corrida de rua, a galera do trail, do mountain bike, do circuito, toda vez que a gente vai perguntar para os caras, fala o seu tempo, não, mas eu estou sem treino, eu não sei o que, aí o cara vem aqui, fala que faz em 20, aí eu faço um desafio para você, vai lá, domingo, e para tu ver o tempo do cara de 71 anos, vai baixar esses 20 minutos, de 10 quilômetros. 10 quilômetros, na faixa de 40 minutos. Aí a brincadeira começa a ficar divertida. Você já imaginou, meu amigo, fazer uma prova de 10K? Isso mesmo, 10 quilômetros. O cidadão aqui me faz em quantos? 40 minutos? 40 minutos. Rapaz do céu, é como diria a minha vovozinha, é sebo nas canelas, não é não? É, bem puxado para 71 anos. 5, 10, quantos outros percursos você já participou? Participei dos 21, que é a meia-maratona. Meia-maratona? A maratona, que é aos 42, 195 metros. Aonde? Participei em Brasília, em Douradas, já participei... De Douradas é a maratona do fogo, não é? Maratona do fogo. Fortaleza, a gente ali. Fortaleza é 10 quilômetros. A Pampulha, em Minas Gerais. 18? 18, a meia-maratona do Rio. E a São Silvestre, que é 15, mas é a mais famosa do Brasil, que o corredor, todo corredor tem um sonho, é correr a São Silvestre. Tem que fazer. Tem que fazer. Inclusive, quero mandar um abraço para a Paula Fernandes, que não é a cantora, ela é de Campo Grande, ela me convidou para fazer a São Silvestre de 2022. Eu disse para ela que eu não curto muito, porque é um batalhão de gente ali. Só nós, amadores, amadores, para largar, leva quase 20 minutos para começar a correr, que fica caminhando tanta gente. Mas ela convidou e a gente vai participar. O seu tempo na maratona. Meu tempo na maratona eu já fiz com 3 horas e 20 minutos. Bom, ótimo, excelente. A última foi em Brasília, que foi a mais pesada, foi 3 horas e 30 minutos, porque Brasília é... Excelente, 42 quilômetros, mais 195 metros ainda, nesse tempo está excelente. Agora, nos 71 anos, 2022, está se preparando para qual prova? Estou me preparando, eu estou preparado para qualquer prova, Jaió, é tanto que vai ser 21, é 10, 5, 21 e a maratona, porque a gente treina... Mas já tem uma prova já específica que você falou, não, esse ano eu quero fazer essa prova, eu quero melhorar o tempo, eu quero participar ou não? Não, ainda não tenho em mente ainda, mas como eu falei, esse ano que vem eu quero correr a São Silvestre, porque eu não podia ir esse ano, não fiz a inscrição, não fui, mas eu quero ir mais um a São Silvestre, para poder guardar na minha agenda o kit que eu pego da São Silvestre. É isso aí. Mas as corridas que tiver, daqui até enquanto eu tiver saúde... Mas moço, está vendendo saúde, eu vou participar de todas. Que conversa é essa, rapazinho, que eu tiver, está vendendo saúde aí, vocês enfrentam o nosso tempo, é curto, igual a corrida de 5, é rapidão assim, a gente tem que falar. Jefferson, nessa câmera, para a gente fechar o convite, fala para a galera aí, chama o povo para correr. Beleza, convidar todo mundo que faz a corrida, que quer começar também, pessoal do grupo Runner Pro Saúde, Caveira da Cascalheira, Longão, Aventureira da Cascalheira, Menina Run, Sub4 Runner, enfim, todo mundo, toda a população, para participar conosco no dia 23, na corrida dessa lenda aqui, o Messias Carneiro Dias, vulgo seu Madruga. Então nós vamos estar lá fazendo uma grande festa, uma homenagem em vida, uma oportunidade única para nós fazermos. Então, confirmando aí, reafirmando a inscrição, no 678183-6988. Manda um WhatsApp para nós lá, que nós vamos organizar. Beleza, aguardamos todos vocês lá. Obrigado, pessoal. Valeu, Jefferson, obrigado, Messias. Diretor, para a gente encerrar aqui, deixa eu só mandar um alô aqui para o meu amigo Cícero, também para a Erika, para a Gelinda. Gelinda e a Tatiana, que mandaram a selfie, infelizmente nosso tempo é curto, mas amanhã faço questão de mostrar vocês aqui no nosso telão. Deu a hora, né, diretor? Cavalo que corre é cavalo que come, eu vou garantir o mim, a boia que está na hora. Um abraço, amanhã tem mais RCN Esportes. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho